O ano de 2023 está perto de ser considerado o ano mais quente da história. E esse calorão todo não foi sentido só aqui em Goiás, mas também no Brasil inteiro e em países como Portugal, Espanha, China e Tailândia, que também bateram recordes de temperaturas altas. Mas será mesmo que 2023 pode ser considerado o ano mais quente da história? Você se lembra de uma outra época que foi tão quente ou pior que essa? Vamos andar por Goiânia para a gente descobrir essa história. Vem com a gente. Fazendo compra num solão desse. Está quente? Demais. Você já sentiu um calor maior que esse outra vez na vida? Não. O calor está diferente? Está extremo. E quem trabalha no sol aproveita qualquer sombra, porque está quente, né? Está demais, está muito calor. E vem cá, você acha que esse é o ano mais quente da história? Parece que está, né? Para você? Mais quente. Você lembra de um outro ano quente quanto esse? Não, não lembro. Na dúvida, vamos atrás de quem sabe o que está acontecendo com o clima. O que traz também essa sensação de abafamento é porque a umidade relativa ao ar não está tão baixa. Então por isso que as pessoas ficam realmente naquela situação assim, está muito abafado, está muito ruim mesmo a situação. E com as chuvas irregulares a coisa piora um pouco mais. Segundo o gerente do CIMEGO, as chuvas vão continuar e o calor também. Mas o que todo mundo quer saber é quando a temperatura de Goiás volta a baixar. Para o próximo final de semana nós já temos o avanço de uma frente fria que ela vai começar a mudar as características. Então a última semana de outubro para novembro nós já temos aí um prognóstico de chuvas um pouco melhor distribuídas. E essas temperaturas elas vão diminuir um pouco, mas mesmo assim elas ainda vão fazer parte até o mês de novembro, dezembro. A gente vai ter essas temperaturas mais elevadas. Já que o calorão vai continuar, haja água, haja paciência. Quando você sente calorão, o que você pensa assim? Vou tomar uma água ou tomar um sorvete? Ah, eu penso no rio, banhar. Até acabar o calor. Quanto que custa um desse? Quatro reais, baratinho. Chega pra quem quer? Não, não tem pra quem quer. Então valeu, então. Gente, ó, nesse calorão ninguém aguenta, né? Então eu vou ficar por aqui tomando meu sorvetão, meu sorvetão maravilhoso, que nesse calor ninguém merece, hein? Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!